Música Hvala, Hvala. Hvala, Hvala. Hvala. Hvala, Hvala, jedanje. Hvala, Hvala, Hvala. Dobr večer, čeprav se to ni bilo nam povedeno samo. Mnogi od vas ste me danes posebno podliceni domov, da ste tukaj in ti se ne povedimo? Čeprav nisem te napovedena, sem tržala s to mojem prijateljicom in dalo, E vou estar aqui com você. Um reto, um reto, um reto para me ouvir. E um reto para me ouvir, quando você me ouvir, Um reto para todos os vozes. Os vozes vêmios, os velhos. Os bairros, os bairros, os bairros, os bairros, os bairros. A senhora? A senhora, a senhora, a senhora. A senhora. A senhora. Mas o tempo de fazer uma lenta. Mas o tempo de fazer uma lenta. O tempo de sloveni. O tempo de sloveni, que cada vez mais tem uma lenta. O tempo de sloveni. É, é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Samula, Samula é a minha vida, Samula, Samula é a senhora. Samula, Samula é a senhora. Samula, Samula é a senhora. 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 Amém. 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 To so mi tihnilo do bomor. A primeira chamada, o prêmio é. Amém. Amém. Amém.